Vamos conhecer sobre as suas principais funcionalidades? No painel principal temos acesso para Display, tecla liga-desliga, LEDs indicadores de conexão à energia elétrica, bateria em uso e carga da bateria, painel alfanumérico, teclas de impressão, porta e trava da impressora. As setas possibilitam a navegação entre as opções. A tecla central realiza a confirmação da opção selecionada e o retorno à tela principal. O teclado alfanumérico permite configurar e inserir informações e valores. E também, cada número representa uma tecla de acesso rápido para as seguintes funções. Velocidade, ganho, frequência do filtro, relatórios, menu de interfaces, informações do paciente, seleção de modo manual ou automático e acesso ao menu de curvas de ECG salvas, ritmo e seleção do layout das curvas. E na parte traseira, temos entrada de rede de energia e o terminal equipotencial, que permite equalizar o potencial entre diferentes dispositivos para garantir maior segurança. Vamos conhecer sobre o seu uso e configuração? Ao inicializar, o eletrocardiógrafo entra automaticamente no modo padrão. Em seguida, é possível realizar a aquisição de sinal de ECG ou realizar configurações do sistema e consultar e exportar dados. Para a economia de energia, o eletrocardiógrafo entra em modo stand-by automaticamente, caso o usuário não realize nenhuma operação após certo tempo. Esse tempo pode ser configurado pelo usuário. No display, são exibidos a ID do paciente e indicação de frequência cardíaca. Status da impressora, armazenamento e conexão à rede LAN aparecerão na tela quando conectados. Nível de carga da bateria e tempo de uso. Na parte inferior na tela, você visualiza e pode acessar para configurar e personalizar os seguintes parâmetros. Velocidade do papel, ganho e frequência do filtro. E na tecla menu, é possível definir os principais parâmetros do equipamento. Para auxiliar em treinamento e aprimoramento da equipe de atendimento médico, os eletrocardiógrafos SEMOS Drake também acompanham o modo demo, para que algumas funções sejam demonstradas mesmo sem a conexão ao paciente. No menu principal, além de configurar o local de armazenamento dos relatórios, a frequência e outras características da leitura das curvas de ECG, também é possível configurar e alterar os limites para emissão de alertas para bradicardia e taquicardia. Vale lembrar que, além dos LEDs indicadores do nível de bateria, por exemplo, mensagens de alerta também são exibidas na tela, para auxiliar no manuseio, uso e segurança do equipamento. Eletrocardiógrafos Família Elisha. Tecnologia, flexibilidade, precisão e confiança. SEMOS Drake. Tecnologia que salva vidas. Eletrocardiógrafos Família Elisha.